O Pica-pau Na hora de beijar meu bem, na tela apareceu alguém Oh, 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 o Pica-pau Depois disso, meu amor, não me deu mais atenção Só dizia que bichinho legal Bem zangado, então fiquei por causa deste meu rival Oh, 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 o Pica-pau Como eu bem fui ao cinema assistir ao festival Onde apareceu o Pica-pau Na hora de beijar meu bem, na tela apareceu alguém Oh, 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 o Pica-pau Depois disso, meu amor, não me deu mais atenção Só dizia que bichinho legal Bem zangado, então fiquei por causa deste meu rival Oh, 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 o Pica-pau O Pica-pau O Pica-pau